Olá pessoal de casa, hoje no quadro Solidariedade eu estou com o seu Adonias, ele mora aqui no bairro Interlagos. O seu Adonias está passando uma fase bem difícil da vida dele, vai fazer uma cirurgia agora no dia 1º, dia 1º de agosto? É de julho. De julho agora? Dia 1º agora, está bem pertinho então. Ele precisa de ajuda, roupas, alimentos, roupa de cama, cadeira de banho, ele não tem nada. O seu Adonias está passando uma fase bem difícil, inclusive essa cadeira sua também não está muito boa, né Silêncio? Foi o que eu mandei, o cara pediu, o senhor pediu, o senhor que deu essa cadeira? Essa cadeira aqui? Já tem quanto tempo já que o senhor tem ela? Já tem 9 meses já. 9 meses, é, essa cadeira aqui já não está mais legal, está bem ruimzinha, já quebrou tudo aqui. Vamos tentar conseguir outra cadeira para o senhor. Eu quero ir para a igreja sim, não posso ir, é tudo muito triste, né? Então foi através do nosso programa o senhor conseguiu essa cadeira? Foi, foi, o cara pediu, o Gilberto, o Gilberto foi lá. Gilberto? É. Alô Gilberto, um abraço para você. Então está certo. Gente, olha, alimentos, roupas, roupa de cama, cama, colchão, o que for, você pode estar nos ajudando através aqui do nosso programa, tá bom? No quadro Solidariedade. O senhor Adonias é uma pessoa muito simples, é cadeirante, tem que fazer uma cirurgia. O senhor está com problema de asma, qual o medicamento que o senhor falou que você usa? É, 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 Telegon, o remédio. Telegon. O doutor do coração passou para mim. Telegon. É, só que estou... Custa muito caro esse medicamento? Pega aí a linha, né, essa receita é para mim, a nossa bolinha, mostra ele aí. É, o, 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 Telegon, não há necessidade. Telegon, se você, você que está aí acompanhando o programa puder nos ajudar, Telegon é o nome do medicamento para o senhor Adonias. Quem sabe você pode dar aquela força e a gente conseguir comprar esse medicamento também para ajudar, tá bom? Renato Rangel, no quadro Solidariedade. São dois comprimidos por dia. São dois comprimidos? É, dois. Solidariedade aqui no bairro Interlagos.